Sejam bem-vindos, muchachos e muchachas, a missão Estação de Rádio, no Pesadelo. Eu, o Gui Shooter, voltei para fazer a segunda e última missão secundária do SEV. Vê se essa pangaria tem alguma arma de nível laranja. Tem mais arma de fogo? Não preciso mais comprar armas de fogo? Comprar só os itens de gravitação? Vamos que vamos! Parece um evento ali, um de cada lado. Só voa nesse aqui. Acho que dá pra dizer que ele já é. Ó, o outro se tacou! Já tem essas pragas. Vocês não sobem aqui, né? Vem cá, doidão. Caô nada. Ai, não pulei por cima dele, não passou por cima dele. Ai, desgraça. Vocês sobem, vocês sobem e eu desço. Vem cá, vem. Errou. Ai, não tenho... Pra finalizá-lo. Agora sim. Finalizei. Não tinha conseguido finalizá-lo porque ele tinha subido. Cadáver aqui, os caras estavam... Me escoltando. A carnista, né? Ah, não tem você. Ah! Maldito! Maldito! Ai, vem cá! Não era pra ter acionado... Controle remoto, não. Da armadilha... Da cerca elétrica. Era pra ter... Poder ter apagado ela. Tá passando mal, garota? Tá com dor de barriga? Mas se aliviar lá no banheiro... Trouxa! Minhas pragas não param de aparecer. Já tinha luteado aqui na gameplay anterior, mas tá tudo vazio. Ei, camarada. Por aqui. Por isso que não vou perder tempo. Faca de nível laranja. Compressar os itens... De gravitação. E vender as duas armas. Que eu peguei. E tem armas de arremesso. Descartar essas bagaças. Não vou naquele outro evento ali, não. Pra salvar aqueles sobreventes. Que vai demorar mais ainda. Aquele evento ali... É mais demorado. Ai, tem uma van aqui da polícia. Poder luchar. Tem uma aranha aqui. Subindo aqui. Escalando. Ai, ela passou direto. Eu passei direto... Achando que ela... Estaria paradinha. Que que é isso? De finalizar em paz? Ai, não. Suicida explodiu sozinho. Se auto explodiu. Acho que tem uma viral. Morrendo. Se batou. Quebra, não. Ai, que beleza. Aqui, é viral. Que tinha se matado. Ai, desgraça. Não. Vai lá pra armadilha de espinhos. Isso. Ficou sentadinho. Ficou sentadinho, melhor dizendo. Na armadilha de espinhos. Tirando um cochilo lá. Ai. Trouxa. Ai, onde ele demordou? Veio. Tá, né? Isso demordou, galera. É lá do evento. Que eu não fui. E veio parar aqui. Ah, duas carteiras. Quer ir parar de gritar meu ouvido? Já que esse demordou hoje tá aqui. Vamos matá-lo. Ai, parou hoje de graça. É pra ter continuado na corrida. Me enganou. Ele me trollou. Ah, mandou um walker. Fui trollado pelo demordou. Queria matá-lo na corrida. Vai. Vou morrer. Ai, desgraça. Não morri. Deixou respirar ainda. Tu tá lascado comigo. Vai, vitalidade. Representa. Enche logo. Sai daí. Vai jogar pedrinha? Opa. Achei uma vítima. Vem cá, o demolicha. Ai. Sai daí. Ele tá vindo na corrida. Sai daí da frente. Peguei aquele medo assassino. Cadáver desse zumbi. Tá batendo em quem? Demordou. Ai. Eu não consegui pular por cima. Essa praga me impediu. Vou pular por cima dessa... Desse obstáculo de concreto. Isso. Dá chifrada aí. Isso. Toma. Queria ter te matado na corrida. Mas não foi possível. Quando ele veio na corrida. Ai, praga. Tu tinha que subir aí. Ai. Eita, fez eco com o grito dos dois juntos. Maneiro. Vamos, carrinho, vamos. Ai, que lindo. Vê-los se lascando. O prédio é esse aqui, galera. Que é a estação de rádio. Minha arma tem quanto? Durabilidade? Um só. Uma só. Uma durabilidade. Estou perto de... Gastá-la. Você ia subir, não? Estou aqui embaixo. Estou aqui embaixo. Eita. Ai. Que... Trouxa. Se tacou, velho. Que lesadão. Vai pra armadilha de espinhos. Vai. Fiquei espetadinho aí. Não era pra ter feito isso, mas já que fez. Que bosta. O jogo da preferência é pra um controle remoto pra acionar as armadilhas. Tem uns lutes aqui. Ó, ao redor. Aqui também. Ai, o sobrevivente é impedido na rio. Aproveita pra poder gastar essa arma. Ai, dois contra um. Solta ele. Vai lá. Pisa na cabeça dele. Ai. Depois que ele levantou, né? Agora me deixa recuperar o foneco. Agora vamos de katana. Poderosa. Aqui, galera. A diferença das duas armas. Essa aqui. Das duas espadas. Pra mim, essa aqui é a melhor espada do jogo. Eu já tinha dito isso em uma das escadas. Em place. Veja o que que eu vou bater com ela. O personagem bate com as duas mãos. Opa. Me equivoquei. Com uma mão. Uma única mão. E aí, ele bate mais rápido. Já com a katana. Aí sim. Com a katana, ele bate com as duas mãos. Olha lá. Ele bate um pouco mais lento. E ainda bate na horizontal. E não na horizontal. Na horizontal atinge mais inimigos também. Além dessa espada, galera. Vocês podem ver na tela. Que ela é um pouco mais comprida do que a própria katana. Olha lá. Então tem vários diferenciais dessa arma. Além de bater com ela várias vezes, galera. Seguidas vezes. A lâmina dessa arma aqui. Ela fica avermelhada. Ou alaranjada. Dependendo da cor do monitor de vocês. Ai, não. Tem que camuflar. Ai, o cadáver sumiu. Ah, esse aqui continuou. Esse aqui continuou. Só não sumiu. Porque esse sobrevivente, ele continua aqui. E esse cadáver pertence ao evento dele. Que eu o salvei. Senão ele teria sumido também. Por eu ter me afastado. Vai pra baixo. Boa, seu guarda. Boa, próxima dele. Isso. Boa, seu guarda. Vai, se tacou aqui. Vai, deu uma balançada até. Não bate não. Ataca aí. Aleatoriamente, mas não me acerta não. Dois kits médicos. Beleza. Ai, entrei dentro dos adáveres. Poder me encamuflar, usar o sangue dele e me encamuflar. Opa. Opa, saiu com o incremento rei. É. Uou, uou. Meu trigésimo quarto incremento rei. Que beleza. Valeu a pena. Valeu a pena. Feito esses lutes. Ter luteado. Esses carros. Galera, é só vocês entrarem por essa passagem aqui, ó. É só vocês virem por esses corredores aqui, ó. E aqui, é a porta que dá acesso à estação de rádio. Vamos que vamos. Colocar a arma de fogo. Colocar a arma de fogo. Vazia aí, os dois? Galera, é só vocês. Ir pra cima daquele andame ali. Quem tiver o gancho, é só usar o gancho lá na parede, lá em cima. E subir direto. Quem não tiver o gancho, é só escalar por aqui, ó. A gente tem dois caminhos. Por ali. Ou por ali. Tanto faz. Como eu tenho o gancho, eu vou usar direto lá pra cima. Vou direto lá pra cima, melhor dizendo. Pronto. Pronto. Tem mais capangas rise aqui, galera. Ah, o extinto não mostrou. Aqui. Aqui fica mais perto. Tem outro. Ali, ó. Tinha usado o extinto, não tinha mostrado. Aquele capanga lá, ó. Que tá mostrando agora. Mostrou agora porque... Eu usei o extinto pela segunda vez. É por isso que eu tinha dito na gameplay anterior. Que eu não confio 100% no extinto. Que às vezes ele falha. Ele mostra alguns inimigos humanos. Ou até mesmo voláteis. Ou notívocos durante a noite. E às vezes não mostram. Mostram alguns e outros não. Não vou ligar a lanterna, galera. Senão ele ia detectar a luz da minha lanterna. Eu tô comendo. Deixei nem tadinho. Tadinho, né? Deixei nem... Acabar de falar. Munição, eles tão cheia? Tem mais dois ali? O que aconteceu com esse infeliz, hein? Morreu. A mesma coisa que aconteceu contigo. Primeiro tiro eu errei. Passou na orelha dele. E o segundo foi... Certeiro. Até agora não fui visto. Mas em breve irei ser visto. Que aqui não dá pra botar todos... Os inimigos capangas do Ryze sem ser visto. Que nem eu fiz na gameplay anterior. Que eu matei todos sem ser visto. E não alertei eles. Aqui tem uma caixa vermelha de arma. Que eu não perco tempo em arrombá-la. Galera, nessa... Nesse prédio, melhor dizendo... Tem três airdrops. E o primeiro está aqui, ó. Ai... Ei... Opa, foi por dentro deles. Na cabeça deles, sei lá. O que ele tá pegando lá em cima? O que ele tá pegando lá em cima? É aqui embaixo, lá em cima, não? É aqui onde nós estamos. Ai, peguei. Armas de remesso. De novo. Descarta essas bagaças. Ambas apareceram na tela. De nível... Azul. Níveis azuis, né? Melhor dizendo. E agora... Elas são de níveis... Verdes. Talha. Ai, tua sorte. Que tem a parede. Até aqui, galera. Não fui visto. Vocês perceberam? Mas já já... Isso não será mais possível. Aqui tem uma caixa branca de árvore. Bosta de faca. Vou continuar... No meu pulo self, galera. E mesmo assim... Os carpangues que vão aparecer agora... Eles irão... Detectar a minha presença. Por isso que eu tinha dito... Que não tem como... Jogar... Nessa estação de rádio... Totalmente sem ser visto. Não vejo. Vai ser um cara ali da porta ali. Olha lá. A porta abriu. E já estão todos eles... Com a setinha vermelha no mini mapa. Sem eles terem nem visto. Ai. Tadinho. Agora já usa a lanterna? Usou um pouquinho a pistola? Acho que a pistola... Não se mata direto. Errei. Ai. O sangue na tela... Impediu. Mais um. Chegou lá. Ai. Saiu na hora errada. Na hora certa pra ele. Na hora errada pra mim. Ah. Qual foi? Tem que tirar a mira do gancho. Ai. Tá passando por dentro dele. Eu tô errando isso tudo. Ai. Acertei ali. O papel em cima da máquina de enxergar. Mas não acertei a cabeça dele. Ai. É a pistola. Não serve pra nada não. Não pra esses caras. Eu tenho, galera, energéticos de resistência, mas eu não estou usando eles para poder guardá-los para a DLC ter fallen. Ah. Tomou um teco na cabeça e não morreu, desgraça. É o melhor que eu posso fazer? Ah. Você tá... Tô. E você está morto. Chega. Cadê o rifle dele? Tá aqui. Ah. Ah. Inventa. Achei. Peguei a armazenagem mesmo. Não. Deixa eu ver se tem um militar. Ou... É... É... Se é militar. Eu quero o policial. Militar ou policial? Militar também. O policial tem 277 danos. O militar tem 25. Outro militar. Outro militar. Isso, mestre. Tem que ficar na frente mesmo. Tem que ficar na frente mesmo. Não morre não, desgraça. Me pegou? Tem um brigão de pega-pega? Então foi eu que te peguei. Ah. Militar. Tem gasuas nessas lixeiras, galera. Quando tiver essas lixeiras, 99% de chances de aparecer uma gasua. Mais outro aqui. Peguei essa arma corpo a corpo. Que ela vai ter um valor mais agregado para poder vendê-la. Porque as armas corpo a corpo tem um valor maior para poder vendê-las do que as armas de fogo. 205? Militar? Militar ou policial? Militar também? Pedi? Vou pagar? Vê o que? Pix? Vamos lá, pessoal. Vamos. Vê? Cigante sozinho, não? Menos um. Matei. Eu vou te matar também. Ai. Só com 38 de vitalidade. Vai. Regenera logo. Ali em cima. Que maneiro em cima. Esse é o melhor que eu pude fazer. Opa. Esse é o policial avançado. Vai. Riff policial. Avançado não. Avançado. Foi o que eu comprei. Vou decarftar esse riff que eu estou. Jogando. O outro policial. Não. Militar. Esse também é policial. O inventário cheio. Tchau, militar. Pego o policial. Estou me procurando, é? What? Vocês viram, galera? What the fuck? O cara aqui da esquerda. Eu matei o do meio e o da esquerda caiu sozinho. Doidão. Chapadão. Ele deve estar em algum lugar. Não posso usar a lanterra? Senão ele vai detectar a luz da lanterra. Vai para lá. Vai. Foi mais ou menos por aqui. Lá. Vai lá. Vinha. Vai lá. Na distração que eu criei para você. Isso. Toma um. Trouxa. Militar. Militar também. Cadê o riff desse outro? Ué. Está faltando um riff. São três. Um riff. Dois. Aqui é o terceiro? Ai. O terceiro. Acho que entrou aqui. Baixo do chão. Estou vendo ele piscando. Mas não consigo. Interagir com ele. Deixa para lá. O segundo é a tropa, galera. Está aqui em cima. Em cima. Dessas. Desse armário. Caixa vermelha de arma. Que eu perco o tempo para arrombá-lo. Arrombá-la. Melhor dizendo. Está cá. Não tem nada. Ai. Tem uma TV ali. Que caiu. Devia estar na parede. Outra TV. Não. Isso aqui não é uma TV não. Isso aqui é um mural. Sei lá. Eu querendo uma TV desse tamanho. Para jogar a Dialight. E ela foi destruída. O terceiro e último é a drop, galera. Até aqui, ó. Ao lado dessa caixa vermelha de arma. Estou aqui, sim. Agora estou aqui. Vai. Vai. Se eu te acerto na corrida. Esse foi o melhor que eu pude fazer. Ai. Tem mais um ali. Ele está atrás da pilastra. Uai. Se mataram. Jogaram com o que tem o Molotov. Menos um. E agora você. É o último. Toma. Era. O último. Já não é mais. Policial. Tchau. Militar. Pronto, galera. Finalizei. Mas é só sair dessa área. Outro policial. Pronto. Não tem mais rifles. Militares. Para poder descartá-los. Não tem como interagir. Não tem como interagir. Também não tem como interagir. Munição cheia. É só sair por esse elevador. Agora o Crane vai avisar o Seve que as áreas foram limpas. Seve, é o Crane. Tudo certo? Acho que você não vai mais ver aqueles coletes laranja. Você conseguiu? Eu vou falar para o pessoal. Obrigado. E agora, galera. Essa extração de rádio virou uma área segura. O estoque. Vender as armas. Ah, tem que vender essa aqui que eu destruí também. Não é para ter aberto com carinho. Dá para ter dado um porradão. Vou em outra área segura que fica aqui perto. Aqui lá tem um vendedor. Aquela área ali, galera. Que eu liberei a estação de rádio. Que eu limpei, melhor dizendo. Não deixa de ter liberado, né? Vai ter um vendedor também. Sendo que... Para isso é necessário me afastar. Ah, eu já me afastei, mas eu não me afastei. E não vou voltar lá, né? Aqui tem um vendedor. Arma de fogo, nível Norejo. Preciso comprar mais arma de fogo. Ah, é preciso comprar munição da pistola que eu usei. Vender os itens valiosos. Veja, galera. Agora eu estou com 34 incrementos reis. Eu vibro, comemoro cada incremento rei que eu pego. É muito raro de aparecer. Na dificuldade que eu estou jogando. Pesadelo. A próxima arma, acima de 1.942 de dano. Prefiro vender ao invés de dormir. 1.964. 1.991. 1.961. 1.957. Acho que essa aqui é a menor. Estou aberto para negócios do anoitecer até o amanhecer. É a mesma. Facão negro. Facão negro. Foi isso, negra. Pensei que era o facão negro. É o facão zebra. Peguei. Vou outro facão aqui. Facão negro é esse aqui. Isso aqui é a próxima arma. Será a próxima. Por eu jogar na ordem das armas. Na ordem dos danos das armas. Melhor dizendo. Galera. Essa foi a segunda e última missão secundária. Do SEV que joguei e finalizei. Que irado. Que da hora. Vê o efeito sol na minha caroça. Vou encerrar agora. E voltarei em breve em outra missão secundária. Até lá. Tchau. Tô galé. Tchau.